Deixa pra eu aplaudir nossa noiva, afinal... A gente falou que eu já lembro do tempo do quadratinho Porque assim, gente, eu fui estreada no quadratinho com essa bebida E ó, só uma palhinha, tá bom? Daqui a pouco é um original Um, dois, três e... Faz pra Didinho a noite Eu fui batizada no chá da Thalita depois disso Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá alguma coisa pra mulherada Quer xingar alguém, quer aproveitá-lo, me conheceu, me arrasa E pra ficar mais bonito... Fala! Tá calor, né? Aí embaixo, eu vou falar... Tá praticamente um caldo que morja, com cheiro de legume Vai lá! Eu gostaria de agradecer todo mundo que está aqui Tudo foi feito com muito carinho e eu quero que vocês aproveitam! E daqui a pouco, gente, até o momento, chama o bombeiro Quem que é que chama o bombeiro? Um policial! A carrocinha de cachorro! A carrocinha de cachorro! E ó, pra começar bem, gente, eu quero chamar uma menina Pra começar super bem, eu quero relembrar o meu passado E eu queria que vocês conheçam uma menina de preferência que já me conheceu, sabe? Porque assim, gente, eu quero vencer o mundo da vida de uma hoje Eu quero eleger desse chá Eu quero eleger a nossa primeira Miss Arujá do Brasil E é o que aconteceu, gente, de seis candidatas, vocês podem! Para, por exemplo, a Tati, que eu ia pra canadela Ah, gente, que ela está me bebendo dentro da outra vez Encontrando chá da Natasha E tem... Ah, eu ia deixar pra lá, né? Cavaquinha de chá Tá, claro Cavaquinha de chá Ai, gente, só pra ela saber, vem que é doadinho E você, o casamento de seu servo Tá até hoje Ó, mas, gente, a minha cabeça Depois que ela chupou meu peito, ó, pá Já era, casou, bingo!